Neste domingo, o Centro de Estudos e Pesquisa do Exército no Forte do Leme recebeu mais de 150 pessoas para o lançamento do livro Soldados que Vieram de Longe, os 42 Heróis Brasileiros Judeus da Segunda Guerra Mundial. Fruto de um sonho do professor Israel Bleyberg, desde que tinha 18 anos, o resgate histórico da participação dos judeus brasileiros é fundamental para a formação de nossa cidadania. Vários dos militares citados no livro, outros ex-combatentes e sobreviventes do Holocausto estiveram lá e contaram alguns momentos de sua participação na guerra. Eu me lembro de dois fatos. Primeiro, no dia 17 de agosto de 1942, nas costas brasileiras, eu estava no navio Itajiba e ele foi torpedeado. Nós íamos fundar o sétimo grupo de artilleria de Doço, em Olinda, Pernambuco. E logo, esse navio foi torpedeado das 10h45 da manhã. E logo às 2h da tarde, quando o Arará vem nos socorrer, também foi torpedeado. E nós fomos com a ilha de Tinharé, na cidade de Valença. É muito importante saber que os judeus lutaram pela liberdade no exército brasileiro. Eu sei que, por mim, eu não posso dizer, lembrar diretamente umas coisas, porque passou muito tempo, mas eu estou muito grato de ser um cidadão de um país que não hesitou de mandar à Europa o que mais precioso tem, seus filhos, para lutarem pela liberdade do mundo. No meu batismo de fogo, servido no Regimento Sampaio, tive o prazer de não assassinar 17 italianos que voltaram das linhas inimigas para nossas linhas. E eu, como um bom, vamos dizer assim, subcomandante de um grupo de combate, pedi para os companheiros não atirarem nos italianos que voltavam da linha deles para lá, para nossas linhas. São tantos fatos que é difícil a pessoa escolher um, mas existem fatos que me chocaram muito. Foi quando, no batismo de fogo, o nosso subcomandante foi ferido. Ele era do 2º Batalhão do Sampaio. Então, se o subcomandante foi ferido, nós achávamos que seria muito difícil, porque perderam algum subcomandante, perdeu o sargento Teixeira, perdeu o braço, o sargento Teixeira, que era do esporte. Enfim, são tantos fatos que, passados esses 63 anos, mas, mesmo assim, eu lembro-me. O resultado da história é que, no dia 22 de abril, nós ultrapassamos o limite da capacidade humana, destruindo 85% dos depósitos de munições do alemão, que ele se viu obrigado a se render. Posteriormente, nós recebemos a citação do Congresso americano, a terceira maior medalha que os Estados Unidos já fizeram e iniciou um pé-rabo. O segundo grande fato é que, quando nós fomos homenageados na Itália, inauguramos também uma placa onde dizia que nós éramos libertadores da Itália. E, então, o embaixador dizia que era a primeira vez na história que os vencidos homenageavam os vencedores. A cerimônia do lançamento do livro começou com pronunciamentos dos integrantes da mesa de honra. Esse lançamento retrata para nós, mais uma vez, a possibilidade de ressaltar os feitos de nossos heróis durante o grande evento que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, relembrar fatos históricos para nós sempre faz parte dessa casa. Então, portanto, para nós é uma honra muito grande. O coronel Mascarenhas de Moraes, filho do Marechal Mascarenhas de Moraes, comandante da FEB, emocionado por voltar ao forte Duque de Caxias, fez um discurso contundente sobre o reconhecimento da participação brasileira na Itália. Fui, em 1965, o último comandante da linha de fogo da bateria de opusos de costas e forças Duque de Caxias e o seu último oficial de dia. É um grande prazer pisar nessa ação de novo. Quem não fazia desde 1965, os senhores imaginam que eu estou realmente emocionado por estar aqui. A segunda razão é o assunto que está sendo tratado. O lançamento do livro 42 Helóis Brasileiros Judeus, isto é, de fé judaica, que estiveram na FEB. Para falar sobre essa gente, sobre esses homens, sobre o homem brasileiro que esteve lá e se o melhor soldado do mundo, na época o alemão e o venceu, eu devo começar dizendo aos senhores que na época ninguém dizia, esperava que a FEB fosse vitoriosa. Tanto isso é verdadeiro que diziam que a cobra não ia fumar. E no primeiro tiro de artilharia dado na FEB, cuja data é até hoje reverenciada, no dia 16 de setembro, às 14 horas e 22 minutos, o cabo Adão, hoje aos 82 anos, comparece à solenidade e puxa o gatilho do obus, da peça que deu esse tiro lá na Itália. Eles escreveram na Granada, a primeiro tiro, a cobra está fumando. E o alemão... E o alemão, quando a artilharia começou a atuar, depois de um certo momento, foi captada uma mensagem dele que ele dizia, existe uma nova artilharia precisa no campo de batalha. Bom, muito já se disse sobre a FEB, mas o que eu vou falar aqui para os senhores rapidamente tem um valor especial. Eu vou lhes dizer o que o presidente Franklin Delano Roosevelt, antes de morrer, no seu Manifesto à Nação Americana, em 1945, disse sobre a FEB, uma síntese. Isso está publicado no jornal Cruzeiro do Sul, estou vendo ex-combatentes aqui, que sabem que esse jornal era regularmente publicado na FEB. O presidente Roosevelt, no seu Manifesto à Nação Americana, destaca apenas três países pela excelência da operacionalidade de suas tropas. dos Estados Unidos, a Inglaterra e o Brasil. E a cobra não ia fumar, hein? Uma divisão de exército em cerca de 25 mil homens. A FEB era uma só. E o presidente Roosevelt foi lá e destacou esta divisão. Olha que valor. Isto eleva o valor do homem brasileiro, muito além daquilo que já se sabia ser grande. Como disse aqui o Sr. Nisquet, a sociedade brasileira não tem o hábito de exaltar os seus heróis nacionais e também os seus feitos nacionais. Devo dizer aos senhores que o ano passado, no dia 9 de junho, foi inaugurado um custo do Marechal João Batista Mascairinha de Moraes, na cidade de Pistoia, por iniciativa de todos os prefeitos de todas as cidades por onde passou a FEB, o Vale da Toscana. Isto é uma homenagem ao homem brasileiro, na pessoa do seu comandante. Lá, neste dia, que estiveram presentes a minha esposa e o meu filho, que foi quem inaugurou o busto, no cemitério de Pistoia tem inicialmente o busto, depois, mais adiante, tem um muro que ela fotografou, que eu apresentei quando da minha posse, ano passado, na Academia de História Militar Terrestre, esses slides. E neste muro está escrito, mais ou menos o seguinte, aqui estiveram enterrados os heróis nacionais brasileiros que lutaram pela dignidade da raça humana. E atrás do muro... Atrás do muro está gravado o nome dos 435 mortos que lá estavam e que foram transladados para cá, estão hoje no movimento dos pracinhas. Em nome do Departamento de Ensino e Pesquisa, da Diretoria de Pesquisas e Estudos do Pessoal, e do Centro de Estudos de Pessoal e Forte do Caxias, eu transmito um afetuoso e sincero agradecimento às duas entidades que tornaram realidade esta publicação, da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro e da Academia de História Militar Terrestre do Brasil. Esta publicação, ela vem preencher uma lacuna que existia nos estudos sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, muito bem lembrada pelos oradores que utilizaram desta tribuna. O fato de nós estarmos aqui reunidos, o fato de testemunharmos o lançamento deste livro, nos dão a certeza de que uma parcela significativa da sociedade brasileira dá valor, estuda, pesquisa e reverencia a sua história. Encontra na história militar brasileira e na história da própria nação todos os fundamentos que permitem continuarmos a enfrentar os desafios do mundo de hoje como os veteranos aqui presentes e aqueles que já partiram e enfrentaram naqueles idos da Segunda Guerra Mundial. Com estes cumprimentos e na certeza de que este livro esclarecerá a todos vários aspectos ainda pouco conhecidos da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial e renovando estes cumprimentos, eu declaro encerrada a sessão solene de lançamento do livro Soldados que vieram de longe, 42 heróis brasileiros judeus da Segunda Guerra Mundial. Israel, existe uma emoção especial quando se lança um livro desse teor. Como é que você se sente hoje? Bom, hoje foi a realização de um sonho, né? Cada vez que a gente escreve um livro é como se um sonho estivesse se concretizando. E no meu caso foi um sonho acalentado desde que eu cursei o CPUR e sempre admirei os nossos heróis. Eu sou artilheiro da turma de 1965 do CPUR, no antigo quartel da Quinta da Boa Vista. E naquela época eu tomei conhecimento que o Brasil havia participado da guerra e eu sabia da história já com 18 anos, que havia perdido tanta gente no Holocausto. E para mim foi uma honra, servir naquele mesmo exército, usar aquela mesma farda que os pacientes usaram na Itália na luta pela democracia, contra o nazismo. Qual a ligação entre você e esse livro que está sendo lançado hoje? O meu pai, Davi Leão Rodin, foi um dos 42 homenageados por esse livro que, na realidade, faz o resgate da contribuição dos judeus brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Então, esse livro retrata a trajetória de meu pai, desde seus 17 anos de idade, com seu sonho de conhecer o mundo, e acabou por se tornar comandante da Marinha Mercante e atuando no comando de embarcações durante a Segunda Guerra Mundial. E, Jair, você passou pela guerra. Você lembra de algum fato, para contar para a gente, rápido? Bom, eu servi no depósito pessoal da FEB, fui no último escalão. Apesar de ser oficial de infantaria, servi como dentista devido à falta de dentistas. Fiquei no depósito pessoal, que era um acampamento, cuja função era preparar o pessoal para a frente de combate. Servi durante seis meses lá, durante a guerra. Olha, é muito importante que nós cultuemos os nossos heróis. O livro do Jair Blaiberg tem essa virtude. Traz um registro da importância da luta contra o fascismo, contra o antissemitismo nos campos da Itália. E é muito importante para todos nós poder registrar, num documento histórico, a história de 42 soldados brasileiros, judeus, que estiveram na FEB, lutando lado a lado dos exércitos mais importantes do mundo, na luta contra as forças nazistas que estavam imperando na Itália. A Federação Israelita, com isso, cumpre mais um dos seus papéis, que é trazer para a sociedade a importância de nossa integração com a sociedade. O professor Israel Blaiberg está de parabéns. O evento dessa noite foi muito importante. E também a Academia de História Militar, por ter feito, em parceria com a Federação Israelita, o lançamento desse importante documento, que vai servir para todas as futuras gerações. Um livro verídico e biográfico como esse, como é que você vê a importância? É muito importante porque demonstra como os judeus amam essa pátria, o Brasil, e como muitos deles colocaram suas vidas em risco. E alguns deram as suas vidas em defesa do Brasil, em defesa da democracia, em defesa do mundo.